I am the one, the way your son don't need a gun to give respect up on the street Under the sun, the bass, the sun will pop the claws to feed himself and fama Go, 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 shawty, it's your birthday We gon' party like it's your birthday We gon' sip a party like it's your birthday And you know we don't give up E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês Rapaziada, hoje estou aqui na conta do meu brother Imperius É isso daí rapaziada Meu brother me pediu pra vir aqui e tentar conseguir pra ele uma carta lendária Ele falou que quer ou o tronco, ou o mineiro, ou a princesa Então uma dessas cartas ele vai ficar muito contente rapaziada Vamos ver aqui se ele já tem alguma dessas cartas O tronco ele tem lá, a princesa ele não tem O tronco e o mineiro ele tem, mas provavelmente ele quer passar pro nível 2 Então aqui ó, e a princesa ele quer ganhar Então vamos lá, vamos ver se a gente consegue aí ganhar pro meu brother Daniel Pra ver se ele tem essa sorte comigo aí e se consegue aí o que ele quer Realmente uma carta lendária muito top Um mineiro, uma princesa Ou o tronco rapaziada, vamos lá, vamos, 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 é isso aí rapaziada Vamos lá, parte o ar do baú grátis, vamos abrir baú grátis Vamos lá, ouro, 87 de ouro, mais uma fornalha, mais 10 goblins lanceiros Mais um baú grátis, bora, bora 8, 7 de ouro, mais um coletor elixir, mais 9 goblins E a última carta, uma carta épica lançador, boa Vamos lá, rapaziada, eu vou abrir esse baú de prata aqui que eu não gosto muito, não tive sorte com ele 7, 5 de ouro, mais uma cabana de goblins, mas entenderam por que não tem sorte? Entenderam né? Já deu pra entender né? Espírito de fogo Bom, a gente tem aí baú da coroa, baú gigante, baú épico e baú lendário Vamos aqui no baú da coroa Vamos no baú da coroa, abrir agora pro meu brother Daniel O império, 5, 6, 0 de ouro, mais 2 gemas, mais 3 cartas das 3 mosqueteiras Mais 5 cabanas de bárbaros Vamos lá, vamos, vamos, bombardeiro, 67 E a última carta, uma carta épica, príncipe das trevas Boa, vamos lá, pessoal, vamos lá O império aí do clã Revolta, se você está procurando um clã, cola no clã Revolta, mano É isso daí, vamos abrir agora o baú épico Que só vem cartas épicas, é óbvio Olha lá, ganhamos o tornado Tornado Ganhamos o tornado pro meu brother Daniel É isso aí, rapaziada, o império ganhou o tornado Desbloqueamos uma carta nova para um inscrito, é isso daí Boa, mano Tornado Próxima carta, vamos lá Espelho E agora vamos vir aí com mais 5 cartas que são da Balão Boa, mano, boa Conseguimos uma novidade, uma coisa boa aí que eu nem esperava Que era desbloquear o tornado pro meu brother Impérios Vamos lá, é isso aí Cara, o tornado é uma boa carta, cara O tornado é top E eu estou usando ele no meu deck de grande desafio Então, confirma aí que o negócio é bom Bom, vamos lá Baú gigante Essa é a hora, vamos lá Baú gigante Um 7, um 8 de ouro mais Tornado Já pode passar pro nível 2 Eu estou querendo passar pro nível 2 Eu não comprei Eu não comprei aquela promoção Me arrependo até hoje Bom, vamos lá A última, a outra carta aqui 31 cartas da cabana de bárbaros E a última carta Goblins lanceiros, mano 2, 7, 2 Vamos lá Partiu Agora é a hora, mano Agora é a hora de separar as crianças dos homens Vamos ver aí o que vai conseguir aí Que nós vamos conseguir pro meu brother Daniel O Impérios do clã Revolta Bom Já falei pra vocês Ele quer aí o mineiro A princesa Ou o tronco, mano Vamos lá, vamos lá A princesa ele não tem Então eu gostaria de dar a princesa pra ele se eu pudesse Mas Se vier o tronco ou o mineiro Ele também vai bem Porque ele vai evoluir pro nível 2 As duas cartas dele Bom, vamos lá Tem várias cartas lendárias que ele não tem Então Há possibilidades Então vamos ver o que vai acontecer Partiu Abrir baú lendário Torcendo comigo, rapaziada Já mete o like aqui embaixo Pra fortalecer E pra demonstrar que você tá comigo Tá torcendo comigo Pra conseguir essa carta top pra ele Vamos lá, partiu Abrir baú lendário Vamos, vamos Vamos, vamos Quero ficar louco Vamos, quero ficar louco agora Bora Partiu 1 2 3 Já Foi Dragão infernal Hoje foi o dia de desbloquear as cartas Dragão infernal Na conta do Impérios Meu brother Daniel Desbloqueamos mais uma carta Então conseguimos bloquear Duas cartas Neste vídeo Pro meu brother Daniel Dragão infernal Uma boa carta Rapaziada Uma boa carta Pra esse desafio aí novo Do Elixir em dobro A rapaziada tava utilizando bastante também Rapaziada Então é isso daí Espero que vocês tenham curtido o vídeo Valeu aí meu irmão Impérios Obrigado mesmo de coração Tamo junto sempre Valeu pela confiança E é isso daí rapaziada Quer que eu abro alguma coisa Comenta aqui embaixo Nas redes sociais No Twitter No Instagram No Facebook Que eu venho abrir pra vocês aqui Ao vivo Bom Rapaziada Esses dois aqui São os dois últimos vídeos do canal Se você não viu ainda Ou não foi comunicado pelo Youtube Clica agora aqui Já mete aquele like Fortalecendo a família Aqui esse botão do lado também É o logo do canal Clicou aqui Você não perde mais nada do canal Se inscreve agora mesmo Que tá valendo Bom Deixa aquele like Fortalecendo o canal Tamo junto sempre Se inscreve pra não perder mais nada É nóis Fui